E olha o incêndio, praticamente destruiu duas casas de madeira ali na Vila Casonita, rua Moçambique, na região central de Londrina. Enche a tela, Diego. Olha os bombeiros trabalhando rápido aí, até para impedir que o fogo se espalhasse para outras casas. O nosso Serginho Ribeiro, que esteve no local, estava me contando que elas são de 1939. São casas construídas há 70 anos. E isso justifica também, né, a situação que elas ficaram ali. Olha isso, completamente destruídas. Parte do forro desabou. A gente percebe que os vidros acabaram estourando com o calor também. E o incêndio só não teve maiores proporções. Olha o momento aí que os bombeiros chegaram. As pessoas gravaram com o telefone celular. As chamas estavam extremamente altas. 6h31, reportagem completa agora aqui no Cidade. Olha, Juliano, o incêndio praticamente destruiu as duas casas de madeira. Aqui na rua Moçambique, na Vila Casoni, área central de Londrina. Casas essas antigas. Desde a época da colonização, pelo que a gente ficou sabendo aqui. Tenente Wesley, situação delicada, fogo muito alto. Por pouco não tivemos aqui uma tragédia. Exatamente, pelas características do imóvel. O imóvel de 100 metros quadrados, aproximadamente, foi completamente atingido pelas chamas. Quando nos referimos ao imóvel de madeira, né, a gente se refere a um material com alta capacidade de inflamabilidade, né, devido a sua carga de incêndio. Então, é, de certa forma, é, apresenta um grande risco aí, até mesmo de propagação para edificações vizinhas e demais riscos. Pelo que vimos por imagens enviadas, inclusive, de telespectadores, no momento que o fogo realmente começou, as chamas atingiram uma certa altura, por pouco não chega em outras casas. É, exatamente como eu disse, devido às características do imóvel ser completamente de madeira, é, devido à alta inflameabilidade do material combustível, é, por consequência, das chamas, acaba atingindo grandes alturas de fogo, com grandes possibilidades de propagação para edificações vizinhas. E foi com esse trabalho, exatamente, que a gente acaba chegando no local, isolando todo o local, e com o objetivo, é, imediato de conter o fogo, com que ele não se alasse para outras, para a vizinhança, né. Você quer contar o que teria acontecido aqui, Tenente? Olha, é, um tanto quanto, o serviço de perícia é, um tanto quanto, é, complicado, a gente dá um parecer fiel do que aconteceu ou não, porque a residência foi completamente tomada pelas chamas, né. Mas o que nós temos constatação foi de, é, possível, é, fiação exposta, e até mesmo do uso de, de narguile, é, pelos proprietários. Então, daí a gente fica aí nessas duas, é, vias aí de possíveis, é, causas de propagação. Haviam duas pessoas no interior da casa, chegaram, se feriram, nalaram muita fumaça? É, exatamente, o chamado, quando nós chegou, é, que haviam duas vítimas, possíveis vítimas, foi quando, então, na chegada do local, nós identificamos que os dois moradores conseguiram, é, sair em tempo, é, sem maiores danos humanos. Vejo aqui dois caminhões, muita água usada, tenente? É, nós tivemos um grande aporte, um grande apoio de, de, de água, tivemos o apoio do, do caminhão, é, do, da carreta, né, com 20 mil litros, e tivemos a aporte de outros três caminhões. Tivemos aproximadamente a utilização de 20 mil litros de água. Obrigado, tenente Wesley, nesse trabalho agora, perdão, nesse trabalho agora de rescaldo, né, pra evitar que o fogo novamente se propague, a gente observa ali muita fumaça no interior da, 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 das casas, ou dessa primeira casa, olha, jogando água mais uma vez, e é constante esse trabalho por parte dos homens do Corpo dos Bombeiros, justamente pra que, né, não evite, aí, pra que evitar, aliás, que essa, que essas chamas retornem e aí, e possam atingir aí outras casas vizinhas. Muito susto, as pessoas, moradores aqui na região toda, assustados, Juliano, mas tudo controlado pelo Corpo de Bombeiros de Londrina, meu caro Juliano Marcos. Graças a Deus, né, chato, que os prejuízos materiais foram enormes, mas que bom que ninguém se feriu nessa história.